Agora vocês vão ver um pouquinho aí como é que é o dirigir no Passo de la Casa com neve. Saindo aqui do túnel, tem que sair com o Godinho piscando né, porque o bichão começa. Opa, que rodou! É massa! O caminhão aí andando nele. Olha quem pode frear, né? Para, cofão! Sousinha! Ohäham. Tá querendo! Aham. Tá querendo! Raposa! Seu que era! Sozinha! Aham! Tá querendo! Aham! Tá querendo! O que tá querendo? O que tá querendo! O que tá querendo! Aham! 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 Isso aqui é Paz da La Casa Isso aqui é Paz da La Casa Isso aqui é Paz da La Casa